Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, hoje a igreja celebra o grande místico São João da Cruz, presbítero e doutor da igreja. É sua memória. No evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 11, verso 11 ao 15, Jesus vem trazer para nós quão grande foi São João Batista neste mundo aqui. Porém, Jesus vai dizer que no reino dos céus o menor de todos é maior do que João. Veja o que diz o evangelho. Em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Veja, o menor no reino dos céus é maior do que São João Batista. Jesus está dizendo que no reino dos céus a maneira de ser grande ou não é diferente daqui. Por quê? Porque o menor de todos no reino dos céus é maior do que o maior de todos neste mundo, com exceção de Jesus Cristo. Claro que estamos falando de criaturas. Então, João Batista, declarado pelo próprio Jesus, foi o maior homem nascido de mulher. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que João. Maior do que João no sentido de que aquele que é o maior neste mundo, o menor do mundo vindouro, ainda é superior a ele. Veja só. Só que aquele que for menor neste mundo aqui, será o maior no reino dos céus. Veja o que diz Jesus em São Mateus, capítulo 18, versículo 4. Mas eu vou ler do versículo 1. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. Jesus havia dito quem era o maior, no evangelho de hoje, quem era o maior neste mundo. São João Batista, o maior nascido de mulher. Porém, o maior deste mundo é menor do que o menor do reino dos céus. E os apóstolos perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Jesus agora declara quem é o maior no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde, como esta criança, será maior no reino dos céus. Então Jesus está dizendo que aquele que se fizer neste mundo aqui, como uma criancinha, humilde como uma criancinha, será o maior no reino dos céus. Aí eu pergunto para você, quem foi a criatura que foi menor neste mundo? Que se tornou tão pequena, tão pequena neste mundo, a ponto de se tornar a maior no reino dos céus. Somente a Santíssima Virgem Maria. Somente Nossa Senhora. Ela mesmo disse, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Dora avante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela é a menor neste mundo e, consequentemente, a maior no reino dos céus. E Jesus nos ensina outra revelação no evangelho de hoje. Que o reino dos céus não depende para entrarmos nele, não dependemos para entrarmos nele de uma fé passiva. Ah, eu acredito e pronto, acabou, já estou no reino. Não. É uma fé ativa. É uma fé que é carismática. É uma fé que gera fruto. É uma fé que produz obras. Mas, veja o que diz no versículo 12 do evangelho de hoje. Desde os dias de São João Batista, ou de João Batista, porque aqui ele ainda não era chamado São. Desde os dias de João Batista, até agora, o reino dos céus sofre violência. E são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. João Batista é o menor neste mundo. A Santíssima Virgem Maria, ou melhor, João Batista é o maior neste mundo. A Santíssima Virgem Maria é a maior no reino dos céus. Claro, estamos falando de criatura, com exceção da Santíssima Trindade. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.